F17 para 10 F17 para 10 Pode apagar isso aí Alá, Constantino Me sinto livre para amar Me sinto livre para pensar O fazedor de pensamento Me sinto livre para amar Me sinto livre para pensar Sou um fazedor de pensamentos Me sinto livre para poder cantar Poder abraçar Poder pensar Poder te amar Sou um fazedor de pensamentos Construindo pensamentos Pedra, gulsa, cultos, erguem meus pensamentos Mestre supremo, mão de obra, tem um valor a menos Vivendo e cantando para dar valor em minha existência Estudar já não é espantoso Escolas mataram a essência de tudo E olha que o surdo é sortudo Há vestido de audição privilegiado a observar o mundo Gestos falam mais que foses Árvores falam mais que nós E o mundo vale mais ser nós, Deus Perdoa a nossa África, ele é inocente Enquanto criança ou verso quebrou E o povo até hoje sente Fome, miséria nos compete Resiliência é o apelido Que bem nos serve Sorrimos pra desgraça Pois pensamos positivos E hoje graças à mídia somos felizes Porém passivos Mas do nosso jeito a gente se entende Black, live, man Escaça em paz Pra sempre é o fim Me sinto livre pra pensar Sou um fazedor de pensamentos Sou um fazedor de pensamentos Um simples feitor de pensamentos Me sinto livre pra poder cantar Poder abraçar Poder pensar Poder te amar Sou um fazedor de pensamentos Brado, eu já me sinto livre desde 2013 Mandava barras e o Navas Ainda era um bom cartaredes Hoje mais focado na estrada Nas linhas que o tempo escreve Mergulho em barras pesadas Nem a do Anza me impede Quanto mais encontro liberdade Mas me sinto cool Quando estou livre agora O Messi, Barcelona e Liverpool Seja livre Põe acredito que o teu dia vai chegar Tá difícil, tenho um palpite Pega no mic e vem cantar Pois tudo tem o seu tempo Sem estrilho, sem mais Olho sempre pro céu Tu vês brilho, tem mais Existe uma luz verde, por mais que tem mais O que Deus lhe prometeu Tem espinho, crê mais Teus sonhos são eternos Não importa se os cremas Seja sempre alguém melhor Lucidez Paz Teus sonhos são eternos Não importa se os cremas Seja sempre alguém melhor Lucidez Me sinto livre pra amar Me sinto livre pra pensar Sou um fazedor de pensamentos Sou um fazedor de pensamentos Um simples feitor de pensamentos Me sinto livre pra poder cantar Puder abraçar Puder pensar Puder te amar Sou um fazedor de pensamentos Puder cantar Puder cantar Sou um fazedor de pensamentos Então um bom frio de pensamentos Um bom frio de pensamentos Sou um fazedor de pensamentos Puder Eu sinto livre pra voar Não importa se os cremas Seja sempre alguém tentar Pero se emus Free Tum tendermos